Por favor, recebam com o maior carinho, Sérgio Duarte Luiz Carinha, esse clássico absoluto do Brasil. Música Seus olhos pequenos, e aí, cantando junto aí, na cor da terra, me fazem lembrar da guerra. Mais uma vez comigo aí. Seus olhos pequenos, e aí, na cor da terra, me fazem lembrar da guerra. Música Música Você não tem nada a ver, como está acontecendo? Música 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 Música